Eu estava aqui basicamente assistindo a live aqui do Matuê, né? Assim, eu gosto de trap, já ouvi algumas músicas do Matuê, eu acho maneirinha. Só não sou tão fã assim, tá ligado? Mas eu entrei no mundo do rap quase... Rap não, trap quase agora. Tá aqui, não pode pá, 34 mil pessoas, o cara tem engajamento, filho, tá maluco. Matuê é brabo, mas aí eu lembrei, eu lembrei que eu sou youtuber. Eu lembrei que eu tenho que gravar vídeo, vocês acreditam que eu tenho que gravar? Então é isso, o vídeo de hoje, adivinha quem apareceu? Ele mesmo, cartunizando, nosso queridinho apareceu. Ele estava aí, né, em período de recuperação, ele estava muito mal, né? O pai dele estava ajudando ele e tal. Ele estava internado também, que bom, né, que ele voltou pra casa. Que bom que ele está se recuperando, como eu falei pra vocês. Nunca desejei... É a merda do som aqui. Eu nunca desejei o mal do cara, não desejo o mal dele. Espero que ele tenha uma boa recuperação. Falei no vídeo anterior, espero que ele siga em frente, né, nos sonhos dele. Que ele realice todos os sonhos, eu não desejo o mal do cara, pô. Tá ligado? Ele errou, né? Foi babaca? Foi arrogante? Foi. Mas ele merece voltar com a vida dele, entendeu? Ele merece a vida dele. Que bom, né, cara, que ele não se... Não fez nada contra a vida dele, tentou, né? Mas que bom que ele está vivo, está bem, né? Muita saúde aí, cartunizando. A gente fica com raiva aqui dele, né? Mas a gente tem que ser ser humano, né? Se colocar no lugar do próximo. Imagina se eu fosse eu ali também. Mas eu continuo com a minha opinião. Isso não anula os fatos, eu não vou ficar com peninha dele. Ah, aconteceu isso aqui. Não vai anular o que ele fez e o que ele falou. Entendeu? Porque não adiantar eu ter feito uma merda do caramba e eu vim aqui do nada no vídeo. Ai, tô doente. Tô morrendo. Tô sei lá o quê. Não é assim também que funciona a coisa, tá ligado? Então, gente, eu não vou reagir ao vídeo do cartunizando esse vídeo aqui, ó. Cara, aquele ali, ó, que tá ali. Por quê? Porque senão vão ficar depois. Porque o cartunizando não gosta que façam react aos vídeos dele, sabe? Ele não gosta. Não gosta. Então eu não vou reagir, né? Eu vou falar alguns pontos, algumas coisas do vídeo dele. Mas a gente vai reagir ao vídeo do Corey. Ó o Corey aqui. O Corey postou vídeo. Esse é o Corey, tá vendo? Esse bom... Esse herói aqui. Nosso. Ou herói do cartunizando. Não sei, eu diria. Herói do cartunizando. Não sei. Eu só não entendi uma coisa do Corey. Se um dia o Corey assistisse esse vídeo aqui, só me explica uma coisa, Corey. O que você falou que não... Você falou nos shorts. Você falou no outro vídeo do cartunizando. O assunto tá, sei lá o quê. Você falou que não ia fazer mais vídeo. E você tá fazendo vídeo. Então é tipo assim, mano. Você fala que não vai fazer mais vídeo sobre a treta. Tá ligado? O pessoal fala aí também que... Ai, tá hypado. Sei lá o quê. E você continua fazendo a treta. Entendeu? Isso que eu não... Não tô compreendendo. Você continua fazendo vídeo. Mas enfim. Eu não sei se ele abriu uma exceção. Se ele achou necessário fazer esse vídeo. Eu não sei. Mas vamos ver aí. Tá ligado? Mano, eu acho que eu vou colocar uma luminária ali. Porque eu acho que o vídeo tá muito escuro. Pera aí. Botei uma luminária aqui. Caraca, a iluminação melhorou 100%, parceiro. Vou fazer isso agora. Caraca, agora sim. A gente tá com uma iluminação decente. Uhul. Agora o vídeo vai rolar bem. Vamos lá. Vou fazer o react aí. O pedido de desculpas do Cartunizando. Do Corey. Mano, o Cartunizando apareceu. Pediu desculpas no vídeo dele. Pelo visto ele se arrependeu mesmo. Mas ele manteve algumas opiniões dele que muita pessoa não gostou, né? E outra coisa. Eu falei pra vocês que o Corey falou que eu ia fazer mais vídeo. Mas o Corey, ele... O tempo todo ele manteve o apoio. Entrou em contato com o pai do Cartunizando. Ajudou o pai do Cartunizando. Manteve o contato com o Cartunizando. Ficou acompanhando tudo sobre o Cartunizando. Mas parem pra pensar. Vê se algum canal que o Cartunizando ofendeu. Algum canal de react. Vê se apoiou o Cartunizando. Tipo, se interessou em ajudar ele ou sei lá o que. Não. Porque o cara foi escroto. Tá ligado? Então, tipo assim. O canal do Corey não é react. O canal do Corey é de games, pô. Por isso que... Acho que se o Cartunizando tivesse ofendido o Corey... Eu duvido se o Corey estaria ajudando assim. Eu não sei, cara. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Ele só quis ajudar por ajudar mesmo. Sei lá, parceiro. Mas vamos reagir aqui. Ó, eu tenho intro de PC, mano. Eu tenho intro. Maneirinha, maneirinha. Primeiramente, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. E eu espero que você assista ele com... Tô assistindo, Corey. Com o coração aberto. Pois eu vou falar pela última vez a respeito dessa situação. E eu espero que não aconteça nada que... Aqui, Corey, ó. Tô de coração aberto, ó. O coração tá aqui. Tô com a blusa de coração. Botei a blusa de coração pra assistir o seu vídeo. Já que você falou de coração aqui. E venha querer fazer esse vídeo. E venha, né, a trazer esse assunto de novo. Sim, eu vou falar do pedido de... Ele falou que não vai trazer esse assunto de novo, Corey. Eu espero que daqui a um tempo você não esteja fazendo outro vídeo do Cartoonizando. Assim como você já fez antes, né? Ele já fez no canal dele. Tá o link aqui na descrição. E o card deve estar aparecendo aqui. Pra vocês irem lá e assistirem. E vocês tirarem suas... Esse vídeo do Cartoonizando, eu vou deixar na descrição minha também. Pra você tirar suas próprias conclusões. Assim como o Corey tá falando. Né? Porque a opinião de vocês também é muito importante. Né? Lógico. As conclusões de tirarem suas ideias a respeito disso. Concordo. Bom, eu vou falar algumas coisas que eu sinto que eu preciso dizer. Porque me envolveu nessa situação toda. E também de ser muito obrigado. É. Depende, né? Na verdade, se envolveu porque você quis ajudar, né, cara? Eu acho. Sei lá. Obrigado. Dizer muito obrigado a todo mundo que... Sabe, se solidarizou pela situação. Que viu as mensagens. Que viu todas as coisas. Que desejou força. Quem viu os tweets e viu toda a situação. Que desejou melhor. Mas falei pra pensar. Quem não fez isso tudo também. Tava na razão, né, cara? Porque, pô. O Cartoonizando ofendeu muita gente, cara. Então acho que é uma pessoa... Por exemplo. Por exemplo. Uma pessoa vai e te dá uma facada. Você vai querer ajudar a pessoa? Se a pessoa não estiver bem. Se ela estiver também com o deputado. Não, pô. Não vai querer fazer... Ajudar uma pessoa que te fez mal. Tá ligado? Aí se você perdoa a pessoa que te deu uma facada ou não. Isso já é teu. Isso é só um exemplo. Tá bom? Pra vocês. Pensa. Agora sim. Por Matt. Porque essas outras pessoas estão na razão. Vocês estão me entendendo? O cara foi babaca. O cara errou. Entendeu? Em que eu aceito pedir desculpas. Tudo que aconteceu ali. Pra mim eu tô vendo como um passo procurando mudança. A minha preocupação, desde quando surgiu aquela primeira mensagem da Duda. Ah, qual? Qual era? Vocês lembram? Que foi ela mesmo. Agora já admitiu que soltou. Então acho que não tem problema esconder. Ela soltou uma conversa privada que os dois tiveram. E desde o começo a Duda foi quem estava realmente perto do Matt. Tentando aconselhar e fazer alguma coisa. Cara, eu acho que ela soltou porque ela ficou com medo de acontecer alguma coisa com o Matt. Entendeu? O seu vídeo tá monetizado, Corey? Que isso? Monetizando o vídeo da treta? Pra não parar e perder o rolê. Clube social. Tá monetizado aqui, ó. Rodando o clube social. Outro lanúncio? Pô, pai. Tá monetizando isso aí, cara. Ah, não julgo. É o trabalho do cara. Eu também monetizo, então. Eu também posso monetizar o meu vídeo. Se o Corey tá monetizando um vídeo do cartunizando, né? Assim, eu também posso, né? Nada me impede. Coisa, mesmo que nem o próprio Matt admitiu, ter tirado ela de perto. Isso é um comportamento até meio que normal de uma pessoa que tem essa síndrome, né? Que é a parte de depressão. Eu tenho isso e é uma merda, mano. No fundo, no fundo, no fundo você não quer fazer. Mas a sua ansiedade... Cara, um monte de besteira que às vezes... É, eu também tenho ansiedade. Muitas coisas, por causa da ansiedade, eu perdi na minha vida algumas pessoas, né? Mas acontece, faz parte da vida, tá ligado? Por exemplo, por causa das minhas crises de ansiedade, eu perdi um namoro. Foi o meu primeiro namoro. Eu perdi, tá ligado? Porque atrapalhou o meu namoro. Mas foi uma fase difícil, né? Mas é o quê? Faz parte da vida. E que às vezes as pessoas colocam... E aí, tipo assim, a pessoa às vezes não consegue enxergar que tem gente querendo fazer o bem pra ela ou querendo aconselhar a fazer alguma coisa boa. E a pessoa acaba não percebendo isso. Ou não entendendo isso. Ou não vendo isso. É verdade. Que todo mundo odeia ela, que todo mundo não gosta dela, que ela não merece carinho, não merece amor, não merece nada. E isso é um problema da cabecinha. Eu falo porque eu... Buscar tratamento, né, cara? Psicólogo. Faz bem. Porque em diversos momentos eu já até afastei pessoas queridas, pessoas ótimas da minha vida por justamente eu ter isso na minha cabeça, mano. É foda, mano. É foda. Me tratar, não tem outra resposta. É tratamento, cara. Outro erro também é a gente achar que uma pessoa é a nossa cura. Não, não é. Você tem que buscar tratamento médico. Ninguém é a nossa cura. A pessoa pode ajudar, a pessoa pode estar sempre ali contigo, pode ser uma pessoa incrível. Mas ela nunca vai ser a tua cura, tá ligado? Tem que buscar tratamento, tem que buscar médico. Só um médico mesmo pra ser. Tratamento é melhorar e tudo mais. Tanto que já partindo desse ponto, o Matt, ele começa o vídeo falando disso. Que ele tá em tratamento, que ele tá melhorando, que ele tá tentando se recuperar. E também deu uma satisfação pras pessoas que ficaram extremamente preocupadas. Porque muita gente ficou preocupada com isso. O ponto é, e até ele fala no vídeo, a gente vive uma democracia. Todo mundo tem direito, liberdade de criticar e não tem problema nenhum com isso. E eu tô falando, eu sou passivo de críticas e eu não tenho problema nenhum da galera pra criticar. Eu acho que todo mundo, todo mundo, todo mundo tem um ponto que tem que ser criticado. Que tem que, tipo, ah, não gosto disso ou as pessoas pensarem isso. É, cara, todo mundo tem o direito de dar a sua opinião sobre as coisas. Que bom que o Matt tá com essa mente aberta. Tipo, ó, eu errei agora, né? Eu errei, sei lá o quê. Podem me criticar, podem, sei lá o quê. E bom que ele tá com essa mente aberta, cara. Isso é muito bom, tá ligado? Vem e fala, mano, eu não acho isso legal de você. É uma crítica, é um feedback, é uma coisa que a pessoa acaba conversando, entendendo, né? Falando, ah, eu acho que pra você melhorar um pouco, você poderia fazer isso. É esse o ponto, velho. E eu acho que todo mundo tem, pelo menos, alguma coisa que tem que ser criticada e tem que ser ouvida. E, de novo, o vídeo do Matheus, pelo menos eu vendo aquilo ali, eu não entendi do tipo, ah, mano, ele tá ignorando as críticas. Não, ele tá entendendo as críticas. Ele tá pedindo desculpas por ter agido de uma maneira totalmente terrível, né? De ter falado aquele monte de coisa, sem ter visto nada e por aí vai, mano. Eu entendo. E eu sei também que vão ter pessoas... Ah, que bom, né, cara? Porque, bom que agora ele tá enxergando, né, essas coisas. Porque, né, mano, o cara foi babaca. O cara não pode primeiro pegar o teu canal, cara. Chegar aqui, caralho, que canal bosta, tio. Só porque é BR. Ó, isso é muita escrutice, cara. O cara, porra, tinha que pedir desculpa, mano. O cara tinha que fazer ruim de pedir desculpa. Senão a galera ia continuar malhando nele, filho. Que não vão aceitar as desculpas. Isso é perfeitamente normal. Claro, porque foram ofendidas. Porque tem gente que se sente traída, tem gente que se sente decepcionada. Ofendida. É, sabe, é triste por tudo isso. Ah, e vai ter pessoas que vão falar que ele usou aquilo pra fugir das críticas ou pra fugir dos problemas, ou que ele não tá entendendo ninguém, ou que ele não tá escutando, ou que ele não tá entendendo tudo isso. Tudo isso eu escutei, eu li, eu sei muito bem quem são essas pessoas. E eu vou falar uma coisa. Do meu ponto de vista, o que eu acho até desse pedir desculpas dele, não é um negócio que vai resolver agora. Não é um negócio que vai solucionar agora, imediatamente. Não é uma parada que... E eu até expliquei isso pro pai do Matt também. Sabe por que não é uma parada que vai funcionar agora? Porque, tipo assim, isso a galera vai ter que ver com o tempo. Ele mostrando que realmente tá mudado dessas opiniões dele. Não adianta ele pegar um, postar um vídeo. Ah, desculpa, eu errei desculpa ali, desculpa aqui, papapá. E continuar a mesma pessoa. Que é aquela famosa pessoa, tipo assim, que pede perdão e continua fazendo a mesma coisa. Entendeu? E tem outro estilo de pessoa também que vê que errou, mas... Mete o foda-se, não liga, tipo... Fica postando, continuando a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Que é o exemplo do David Jones. David Jones vê que ele erra, que ele faz bosta, tá ligado? Negócio de jogo, tá ligado? Mas ele continua, tipo, bloqueia todo mundo. Continua a vida como se nada tivesse acontecido. Ou tem um youtuber também que some. Some, espera a treta passar um pouco e depois volta como se nada tivesse acontecido. É foda, cara, esses tipos de pessoa, tá ligado? Aí, mano, só com tempo mesmo pra gente ver se o cara vai mudar mesmo. É aquela coisa. Eu torço que ele continue o sonho dele, tá? É o sonho do cara, continue a vida dele. Não desejo nenhum mal pro cara. Entendeu? É isso, basicamente. Depois a gente vai abordar outros pontos aqui do vídeo do match. Quando o Corey for falando, eu vou dando a minha opinião sobre também. Ao que ele falar. Depois, no final do vídeo, eu vou dar a opinião também um pouco do vídeo. O vídeo, ou no final, ou ao decorrer do vídeo, sobre o match. O vídeo do match, tá bom? Porque eu não vou reagir aqui ao vídeo do match. Senão, eu vou ficar nos meus comentários enchendo o saco. Ah, o match não quer que reja o vídeo dele. Ou o match pode do nada me dar um strike. Eu não quero ele me dando strike também, tá ligado? Eu tô fugindo de strike. Quando ele vem me falar desse negócio de dar desculpas. Ele vem me falar, pô, eu acho que seria importante o Matheus falar. Eu falei, com certeza é importante o match falar e conversar. Estabelecer um diálogo. Estabelecer uma conversa. Ah, claro. Ele tem que também dar a versão dele, né, mano? O lado dele. Ele tem que também, né? Tá se mostrando arrependido. Ele tem o direito de pedir desculpas. Ele tem o direito de continuar a vida dele. E o sonho dele, tá ligado? O cara tem sonho, tá ligado? Explicar. Eu tô falando pra ele pôr os pontos dele. Pôr um escudão e falar, ah, eu tô certo por causa disso, não sei o quê. Por mais que tenha os pontos desse pro vídeo, tem. Mas ainda assim, eu penso, é importante você trocar uma ideia. É importante você pôr a sua cabeça, entender que errou, pedir desculpas. Mas não é um vídeo desse que vai mostrar que ele tá completamente transformado e mudou e agora, né, virou, dava pro vinho. É um processo. É uma coisa que vai acontecer. É ao decorrer do tempo que ele vai mostrar isso pra galera. Entendeu? Tempo. Sim, ele pagou um preço alto por tudo isso. E eu compro. Pô, mano, o vídeo do Ford tá todo monetizado, tá? Esse vídeo tá monetizado com força, parceiro. Concordo, ele foi. Cara, muita gente abandonou o canal dele. Eu acho que foi umas 60 mil pessoas. Muita pessoa se desinscreveu. Ele perdeu muito inscrito. Muito. E que estão vendo a situação e ficaram, caramba. Como que esse cara que gostava pra caramba, pensa dessa forma, ou age desse jeito. Tem gente que ficou, caraca, eu acompanhava esse cara. E foi muito decepcionante o que ele fez. Eu não esperava isso. Até o Diego mesmo, falando no vídeo dele. Ai, que eu acompanhava esse cara, que sei lá o quê. Não acredito que ele fez isso. Que papapã, tá ligado? Apertas a ver se a pessoa mudou ou não, mano. Quando eu falo que eu já passei por pessoas que estavam ao meu redor, que estavam perto de mim, fizeram bosta. Inclusive, algumas pessoas vão lembrar que eu vivo citando isso, infelizmente. Porque as pessoas ainda até hoje me cobram. Que ficam enchendo o meu saco. E eu vou falar, eu já fui ver se a pessoa mudou. E ela não mudou, mano. Então, não adianta você querer enxergar na minha cara e falar que eu tenho que aceitar. Da mesma forma, por causa do match. Ninguém tá chegando na sua cara e falando que você tem que aceitar. Ou que você tem que falar, meu Deus, agora ele virou... Não, uma jornada. É um negócio que... Eu tinha um melhor amigo. Que eu tenho, na verdade. Ele é meu melhor amigo hoje. Uma vez ele brigou. Porque ele tinha opinião de negócio de piercing. Ó, eu tenho piercing, tenho brinco. Ele não gostava muito. Ele não usa. Ele não gosta. Tá ligado? E isso, tipo... Ele ficava falando... Não, tá parecendo um sei lá o que. Eu não gosto de pôr quem é. Mas, pô... Com o tempo... A gente ficou um tempo sem se falar, né? Eles tinham brigado e tal. Do nada ele veio e voltou a ser meu amigo. Aí eu pensei assim, pô... Eu acho que pode ser que ele esteja arrependido e tal. Ele não falou nada. Porque ele não é muito bom de se expressar. Mas eu fui e, tipo... O cara voltou a ser meu amigo de novo. Do nada, tá ligado? Aí eu falei, pô... Sempre gostei muito da amizade desse cara. Mano, eu gosto muito da amizade do cara. Se ele mostrar que ele mudou realmente com o tempo a opinião dele... Porque se eu não tô de piercing ou que brinco... É porque isso me faz bem. Entendeu? Aí se ele mudar realmente a opinião dele... Se eu ver que ele sei lá o quê... Vai tá super de boa. Se não, eu vou falar... Pô, mano, esse aqui me incomoda. Esse aqui é o quê. Mas o cara, por um tempo, mostrou que mudou essa opinião dele. Ele, tipo, demonstrou. Tá ligado? Não precisou falar ou alguma coisa assim. Também, às vezes, é caso de demonstrar. Isso que vai acontecer dia após dia. Ele vai voltar a fazer os vídeos. Ele, muito provavelmente, vai voltar a fazer uma live. Vai conversar com as pessoas. E aí, as atitudes que ele tomar daqui pra frente... É que vão dizer se tudo o que aconteceu serviu pra ele melhorar e engrandecer. O que eu acredito que sim. Mas é aquela coisa. Vamos ver as atitudes do futuro. É, Cora. Ele tem que mudar mesmo. Se ele não mudar, continuar com essas opiniões de bosta aí, meu parceiro... Ele não vai, pô, chegar a lugar nenhum, mano. Porque a consequência foi. Perdeu muito inscrito. Agora ele tá começando a recuperar o inscrito de novo. E quando ele se recuperar, né? Desejamos que ele siga a vida dele. Posso pegar também e falar que, meu Deus do céu, nossa, aquilo você não merece. Não. É as atitudes da pessoa que vai dizer muito mais do que ela falar. As atitudes e mostrar as atitudes que justamente vai falar muito mais alto do que qualquer coisa. Inclusive, o pedido de desculpas é uma atitude. É uma atitude de querer resolver o problema. De querer resolver a situação. De querer falar com as pessoas e estabelecer uma conversa com elas, mano. Então, eu entendo que tem gente que tá chateada. Eu entendo que tem gente que não é obrigada a aceitar um pedido de desculpas e achar a pessoa a completa de uma bizarra pro resto da vida. Ele tá em tratamento, ele tá procurando ver toda a situação, ver, analisar. Porque teve muita gente, muito vídeo. É, ele também deve tá pensando ainda nas outras coisas que ele errou. Que ele pegue esses erros dele e seja uma pessoa melhor, cara. É isso que eu desejo, tá ligado? Então, é perfeitamente normal que as pessoas falem muita coisa. E é difícil você ser ouvido, né? Já que tem não só você falando, mas tem outras milhares de pessoas também falando junto, entendeu? Então, calma, rapaziada. Calma. É um negócio que não vai acontecer da noite pro dia. Não é uma parada. Eu até falei pro pai do Matt. Falei assim, cara, não é um negócio que vai fazer assim e o problema... Ah, né, Corey? Mas em nenhum momento o pai do Matt falou que o filho dele errou, né, cara? Ele não confessou os erros do filho. É isso que é o foda. Mas vai sumir. Não é assim que funciona. É como se... Gente, eu não quis transparecer que o pai do Matt é uma pessoa ruim ou sei lá o quê. O pai dele não é uma pessoa ruim. Por mais no momento que o filho fez merda, o pai dele tá lá com ele. Você tá me entendendo? Cara, então o pai dele ama ele de verdade. O pai dele, por esse peixe, teia. Foda-se, acabou. Não, mas o pai dele tá lá com ele. Então, pô, o cara não é um cara ruim. Mas o cara também erra o pai dele. O pai dele também não é um santo, né? Se fosse uma ferida aberta, mano. A ferida vai tá lá aberta. Você tá tentando estancar, fazer alguma coisa? Sim. Mas pra aquilo ser curado de uma vez, você tem que fazer, tipo, passar, sabe, coisa pra não inflamar. Tem que passar pomada, tem que passar remédio, tem que passar qualquer coisa. É, basicamente tudo é um processo. Tem que segurar dependendo do que o filho é aberto. Você vai, você faz tudo ali, a costura, faz ali a bandagem, faz tudo, tá ligado? E aí, aquilo vai ficar um tempão ainda, mano. E o problema também vai ser, vai deixar uma cicatriz. E a cicatriz é se justamente lembrar de tudo que aconteceu e ainda está ali. É, o pessoal também não vai esquecer de uma hora pra outra tudo que o cara fez, né? Tudo, as cagadas que ele fez. Vai ser com o tempo mesmo que o pessoal vai esquecer, né? Não é esquecer. Não sei. Pera lá, velho. Lá ainda dói, como qualquer outra ferida aberta, mano. Que depois de cicatrizar ainda vai ter a sequela do negócio. As pessoas ainda vão lembrar e ainda vai, caraca. Um pouco de decepção. Então, em caso desse mais, assim, da moral, de emoção e tudo mais, é praticamente o mesmo processo. Só que é puro psicológico. Então, a parada é um processo. É uma parada que vai acontecer conforme... Essa é a news. Começou a estudar depois dos vídeos que você quer que você quer que você quer que você não vai crescer. Sai, Léo Santana. Sai, eu quero. Sai da minha tela. O tempo for passando. Não estou dizendo que eu pedi desculpas, isso foi perfeito. Longe disso. Eu acho que tem pontos ali que eu não concordo do tipo ficar defendendo e falar que não sei o que, mas tudo bem. É o ponto de vista do Matt. É, tem ponto de vista ali que eu não gostei muito não. Também não acho certo o que ele falou, mas ele é assim. O ponto de vista que ele falou ali é que... Sei lá, mano. Ele falou que meteu a... Não gosta aqui do Nordeste, sei lá o que. Porque aqui é muito barulho o tempo todo. Barulho aqui, barulho aí. Pô, barulho tem em todo lugar, cara. Você está acomodado por um barulhinho, mano. Pô. Bota um bagulho acústico no quarto. Sei lá, tu não tem dinheiro. Dinheiro para dar para cachorro, tu tem, né? Dinheiro para investir, tu não investe, pô. Que merda é essa? Pega, separa para o cachorrinho, mas também investe, cara. Ainda assim, pede desculpas a respeito disso. Pede desculpas às pessoas que ele ofendeu, às pessoas que ele citou. Inclusive, eu queria falar que ele citou o Pai Troll, mas ele falou assim. Ah, mas eu mesmo assim não gosto de react e eu estou certo em não gostar disso aqui. Tudo bem você estar certo em não gostar de react, porque a opinião sua... A opinião é... Tudo bem ele não gostar, mano. Tá ligado? Eu posso muito bem chegar. Pô, não gosto desse conteúdo aqui. Eu assisti e não gosto. Mas porra, o que adianta o cara falar? Olha, nem olhar o canal, ah, não gosto. Aí ele fica lá no vídeo dele. Pulando a porra do vídeo. Pega a desgraça do vídeo e assiste o vídeo todo. Igual eu estou fazendo aqui, estou assistindo o vídeo todo do Core. Se eu pegar, assistir o vídeo todo do Core e não gostei, aí tudo bem. É igual aquela coisa, eu não julgo livre pela capa, cara. Você tem que pelo menos assistir o negócio primeiro, para depois falar que eu não gosto. Aí você ficar pulando que nem um imbecil, não dá, né, cara? Assim não dá, não é assim que... Que funciona as coisas, entendeu? Opinião. E além da opinião, seu negócio pessoal, tá certo que a opinião... É a opinião dele. Mas ele não pode chegar aqui e sair ofendendo todo mundo, cara. É igual... Ah, não gostei do vídeo do Core. Eu vou sair xingando ele. Não, pô. Dá uma opinião. Não gostei desse ponto do Core. Eu discordei, eu sei lá o quê. Eu não posso sair aqui xingando essa coisa linda aqui. Não tem certo e errado. Não é não, Core. Mas ao mesmo tempo, eu falei. E ele até mesmo falou que foi injusto. E olhar para tudo que a pessoa fez, tipo, só olhando para a thumb, olhando para o que é, para, tipo, ah, a pessoa pegou meu trabalho e nem falou comigo não sei o quê. Ou só porque é brasileiro, entendeu? E aí eu concordo com o ponto. É muito difícil de falar com o Matt. Então, seja mais receptível, mano. Seja mais receptível. Deixe as pessoas conversarem ou quiserem trocar uma ideia com você. E eu sei que veio pessoas com o coração aberto falar comigo. É, e tem outra coisa também. O Matt ficou falando que ninguém nunca notou ele. Nunca pegou para falar com ele. Digo notou ele. Os outros youtubers, muitos youtubers notaram ele. E ele no vídeo de desculpas, o cartunizando, ele falou obrigado ao Digo. Nem sabia que o Digo me assistia. Sei lá quem. Tá ligado? Então, mano, bem bacana. Veio trocar uma ideia sincera comigo. E que ficaram realmente preocupadas. E aí falaram, Cor, fala para o pai do Matt que a gente está aqui. E de novo, eu desde o começo até oferecido, tipo assim. Diz, cara, se precisar de alguma coisa para o pagamento, de algum tratamento, de alguma coisa. A gente faz uma vaquinha, eu pego o meu dinheiro. A gente não tem problema com isso. Eu estou vendo um rapaz que está passando por uma... Olha só. Eu não sei mais o que falar dessa parada, né? O cara fez gosta. O cara, tipo, eu sou canal de recta, ele literalmente me ofendeu. Mas ele mostrou que está mudado, né, cara? Por mais que o ser humano foi ruim em tal coisa, se eu viesse o ser humano morrendo, eu ia ajudar, né, cara? Independente se eu gosto da pessoa ou não, né? Tem que ajudar, né? Isso se chama empatia pelo próximo. Uma situação extremamente delicada e difícil. Passou por muita coisa. Mas também a pessoa tem a opção de não querer, né, cara? Tipo, se a outra fez mal, sei lá o quê. Ah, cara, é uma coisa muito ampla, tá ligado? É muita opinião. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Então, eu não sei se eu ajudaria, assim, sei lá. Vocês podem ajudar, é a opinião de vocês. Mas eu não sei se eu ajudaria, na verdade. Não sei. Esse negócio com um atropelo... Não, eu trouxe o ser humano ruim, é porque eu tenho minhas razões. E é isso, tem que respeitar. Exagerou. Teve exagero. Não tem como você falar que não teve. Teve sim. O cara falou muita bosta. Falou muita bosta. E foi isso. Mas ele pegar e ser completamente... Nós temos que matar o cara. Calma, rapazada. Pelo amor de Deus. Não, aí também não. Matar também já é longe demais. Aí, pô, aí não. Igual a falar, teve uns absurdos, teve. Mas ele nunca chegou a ser, tipo, meu Deus. Eu não vou comparar, mas ele não chegou a meter, tipo assim, os bagulhos. Quase criminoso. Ele só foi um cara muito babaca. E teve muita coisa babaca e arrogante. Teve. Ah, ele não cometeu crime nenhum. Quem cometeu crime foi o Raluca. Ele cometeu crime. O Raluca vai se ferrar ainda. Já se ferrou, Lucado. E ele entendeu tudo isso. E ele entendeu. O Raluca tá com o filme mais queimado do que o cartunizando, né, velho? Caraca, velho. Internet é foda, né, você? Ele viu... Como que de um dia pro outro, né, a pessoa se queima assim, né? Ela mesma se queima sozinha, cara. E tá disposto a ver, a ouvir, a conversar. Eu acho que é isso. Por isso, rapaz, é. Você tem que tomar cuidado. Você que tem uma carreira, quer ter uma carreira de alguma coisa, você mesmo pode acabar com a carreira de uma noite pra outra. Então tem que tomar cuidado com o que você fala na internet. Porque isso pode ser o estopinho, o cabo, da sua carreira. Entendeu? Pode ser o fim. Tudo que você falar ou o que você fizer. Esse é o primeiro passo. Tá certo com uma pessoa que tem essa síndrome, e eu tenho também, a pessoa é muito fechada. Às vezes ela não consegue ver o que tá acontecendo ao redor. Ah, porque é mimado, que é isso, o quê? Não, não é isso. A pessoa não tem isso dentro da cabeça dela, mano. Eu falo porque eu mesmo não tenho. É muito difícil. Eu tento, sabe, quebrar isso com terapia, com coisa. Porque eu nasci com isso. Então, às vezes, as pessoas me cobrarem o negócio. Ah, você tem que ser desse jeito. Calma, velho. É que nem eu falei. É um processo. É uma jornada. Que só o tempo vai dizer. E as atitudes... Oh, na moral, Corey, parabéns. Tô falando muita coisa boa aqui, cara. Muita coisa que dá pra absorver, tá ligado? Muita coisa que dá pra ser absorvido e... E dá pra aprender muito com esse Corey aqui, cara. É aquela coisa, cara. Gente, eu torço pro cartunizando. Não desejo mal do cara. Eu torço pro cara. Pegue os erros dele e melhore, mano. Mas não dá pra ele ficar errando de novo, cara. E que ele... Né, mano? Mude essas opiniões aí dele. Cara, o Nordeste é onde você cresceu. É de onde você veio. Como você pode odiar um lugar onde você veio? Cara, olha... Olha pro Brasil. Você falou no seu vídeo... Desculpa, as cartunizando. Você falou... Ah, ninguém gosta do Brasil. Porque eu criticando, sei lá o quê, todo mundo malha em mim. Mas, cara, foi o jeito que você falou. A realidade do Brasil é triste? É. O Brasil tá foda? Tá. Mas, cara, mesmo assim... Não importa o seu lugar é sei lá o quê. É de onde você veio, cara. Você tem que ser orgulho de onde você veio, pô. Eu tenho que ser orgulho que eu vim aqui, ó. Dessas paredes aqui. Dessa casa. Por mais que depois eu que uns anos esteja com uma mansão, não esteja sei lá o quê. Eu não tenho que desprezar as minhas raízes. Eu tenho que pensar, pô, mano, eu cresci ali. Foi graças a isso aqui que eu tô aqui hoje. Foi graças a não sei o quê que eu me motivei pra ter sido alguém, entendeu? Você não tem que ser escroto desse jeito, cara. Você tem que pegar e olhar, mano. Caraca. Cara, você tem que ser uma pessoa humilde. Tem que ter humildade pra crescer na vida, tá ligado? Sendo uma pessoa humilde, parceiro, você vai longe de cartunizando. Mas não seja uma pessoa arrogante, cara. Por favor, não seja assim, tá ligado? Por isso que ele tomou daqui pra frente, que vão dizer se ele mudou mesmo ou não. De novo, não tô querendo dizer que as pessoas têm que acreditar 100% ou ficarem... Meu Deus, o cartunizando. Não. Mano, o importante é, ponto final na história. Cara, eu posso perdoar o cartunizando, mas eu vou ficar com o pé atrás, tá ligado? Vou ficar com o pé atrás, com certeza. E qualquer coisa que ele fizer, mostra de novo, faz vídeo de novo, tá ligado? E eu espero que o cara não seja mais assim, né, cara? A gente deseja o melhor pro cara. O mais interessante da história toda, ter finalmente uma conclusão de que ele tá se recuperando, que ele fez um vídeo explicando pras pessoas a parada que aconteceu com ele, que foi uma parada pesada pra caramba, que ele já tem esses problemas clínicos. E eu vou falar, ele não usou isso como desculpa. Ele falou, isso que eu passei não é pra servir como minhas desculpas. Eu tô explicando pro pessoal o que aconteceu. E tá tudo... É, Corey, mas eu não acho você vir botar doença num vídeo que... O foco não é esse do vídeo, cara. O foco é você pegar, confessar os seus erros e pedir desculpa, mano. Você colocando a sua condição de saúde, sei lá o que, parece que é uma forma de se vitimizar, cara. Desculpa, mas eu não enxergo de outra forma, Corey. Não enxergo. Se eu vim aqui falar, tá, eu errei. Fui babaca com um monte de pessoa. Aí eu, ai pessoal, eu tô depressivo aqui, cara. Por quê, pessoal? Tô falando isso pra quê? Qual é a necessidade disso? Pra as pessoas terem pena? Não, né, cara? Isso nunca vai anular o fato das coisas que o Cartunzano fez. É isso. Não tem muito o que falar sobre isso. Certo. E tá tudo bem. E foi isso. As pessoas ficaram muito preocupadas com ele. Principalmente com as cartas, né, que vazaram lá de não querer viver mais. E foi justamente querendo explicar pras pessoas que ficaram preocupadas com ele. Muita gente mandou... Cara, o vídeo do pai dele, pelo menos o vídeo do pai dele, eu vi como se fosse se vitimizar, cara. Sei lá, mano. Mano, sinceramente, mano. Eu não curto botar essas coisas... Porque parece que é pros outros sentirem pena, cara. Sinceramente. Eu não concordo muito com isso. Fala em outro momento, mano. Em outro momento. Esse não. Positivas. Muita gente quis falar comigo. Mas se é a opinião de vocês e de vocês, tudo bem. Vocês acham que teria necessidade de atualizar sobre o estado de saúde. Vocês se preocuparam, tudo bem. Mas a minha opinião é essa. Não acho necessidade. Pra mim, eu vejo como se fosse uma forma de se vitimizar. Ajudar. Isso foi muito bom, mano. Eu fico muito feliz por isso. E eu vi algumas pessoas comentando, tipo... Ah, parece que ele esperou outra treta rolar, outra treta acontecer, estourar o negócio do Haluco, do G.A.L. Mano, não tem como ele prever, velho. Uma parada dessa. Tipo, eu acho que... Que nem eu falei com o pai do Matheus. Ele falou pra mim que já queria ter feito pedido de desculpa. Semanas atrás. E aí, eu falei... Cara, vai com calma. Não é assim que funciona. Ah, ele não tava bem também. Acabou de acontecer o negócio dele ter tentado tirar a própria vida. Então, eu acho que é um... Esperar um pouco pra ele ter pedido desculpa. A gente tem que forçar uma pessoa. Aí, você desculpa logo. Aí, resolve logo. Aí, fala lá. Aí, meu Deus do céu. Aí, né? Acaba com isso logo. Aí, eu não sei. Calma, rapaziada. Não é assim, mano. Não é assim que a gente resolve as coisas, mano. Não é assim que resolve a parada. Por mais que seja um negócio que... Ah, pede desculpa, acabou. Vai ter gente que vai, ainda mesmo fazendo isso, vai olhar e falar assim... É, não acredito. Não acho sincero. Não acho o quê? Entende que não dá pra agradar todo mundo numa situação dessa? Que não vai ser uma parada que vai, simplesmente, convencer. A parada não é convencer. É justamente, a partir de agora, mostrar com atitudes. Cara, a parada não é convencer. A parada é ser sincero. Entendeu? Ah, mas vai ter pessoa que não vai aceitar. Mas, pelo menos, você tá pedindo desculpa. Pelo menos, se você mesmo se arrependeu do seu coração, é o que mais importa, cara. É isso que importa. Não liga se vão aceitar ou não, sei lá o quê. Mas, é com você. É você que está evoluindo como pessoa. É você que tá se mostrando realmente arrependido. E vai ter pessoas que vão acreditar em você. Não todas, porque... Mano, pera pra pensar. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem dirá o match vai agradar todo mundo. Ainda mais ele, que fez essas bostas aí todas. Mas, é isso. Mas, ao mesmo tempo, não tem como ruxar um negócio desse. Acelerar uma desculpa, simplesmente porque... Ah, acelerar... É, também tem que tomar cuidado pra desculpa não parecer muito forçada, né, cara. É o que eu falei. O cara tem que realmente estar arrependido. Se o cara não tá arrependido e tá vindo pedir desculpa não estando arrependido, se torna forçado. Entendeu? E muita pessoa nota. Consegue notar que é forçado ou não, tá ligado? Dá pra ter a noção de quando é um pedido sincero ou é um forçado. Resolve logo isso aí. Cara, não é assim que funciona, mano. Não é assim que funciona. Porque, às vezes, a pessoa, ela tá vendo tudo o que aconteceu. Imagina, você ser bombardeado por milhares de mensagens. Centenas de milhares de mensagens. Vídeos que pegaram milhões de visualizações. E você acompanhar tudo isso. Ver tudo isso. Tentar garimpar todas as conversas. Todas as mensagens. Todos os vídeos. Tudo que foi falado. E, ainda assim, pegar... Pegar tudo o ponto. Pegar tudo. Tentar condensar não pedindo desculpa, velho. Então, tipo assim, gente... A galera acha que tem... É, tipo assim... Ah, mas eu falei, então a pessoa tem que falar, hein? Bom, vocês não estão entendendo. A dimensão, o bagulho foi absurdo. Muita gente comentou. E teve muito canal botando um ponto ou outro diferente. Imagina. Muita gente mesmo. Muita gente fez vídeo do Cartunizando, mano. Por isso que eu falei aí no canal. Não foi só eu que fiz vídeo do Cartunizando. Muita gente fez. Então, se as pessoas fizeram... O Corey também, que falou que não ia mais fazer e tá fazendo... Eu acho que talvez ele ia ter abrido uma exceção. Mas, enfim... Eu também posso fazer. Qual é o problema? O que de errado que tu fala que tá fazendo? Nada. Entendeu? Ah, não, né? Mas o pai do Cartunizando, o pessoal fala... Ah, os outros só querem hype. Aí eles... Quando o pai do Cartunizando posta, não é hype, não. É só eu que quero hype. É foda. Esse argumento. Imagina resumir tudo isso. Imagina ter que pegar... Além de, talvez, sei lá, dezenas de vídeos... Vídeos com 40 minutos. Vídeos com 20 minutos. Vídeos com uma hora. Vai saber, entendeu? O quanto que uma pessoa ainda assim passando... É, vídeo com 30 minutos igual o meu. Tô com problemas, tentando, sabe, se recuperar do negócio que... Cara, é muita informação pra processar, tá ligado? O cara tem que pegar, se desligar de tudo. Se desligar de tudo. Ver, refletir em tudo que ele errou. Refletir em tudo. Em tudo. Pensar mesmo. Nesse tempo que ele tá se recuperando. Focar também em se recuperar. E manter seu estado mental bom. E depois de vier, né? Depois de um bom tempo pensando que errou. Pedir desculpa. Entendeu? E deixar aberto pra novas críticas. Eu gostei muito disso do Cartezão. Ele deixou em aberto. Quem quiser pode me criticar. Pode sei lá o que. É a opinião de cada um, né? É isso, basicamente. E outra coisa. Eu não concordei também quando aquelas pessoas vieram falar pra ele. Ah, se mata. Sei lá o que. Eu não concordo com isso na internet. Pessoas escrutas. As pessoas escrutas fazem isso. Manda a pessoa se matar. Manda a pessoa sei lá o que. Isso não se faz. O que aconteceu foi traumático. Tem recuperado uma parada completamente sinistra. E ainda assim tem que condensar o que tá todo mundo falando, por exemplo, no Twitter. O que tá todo mundo comentando usando teu nome. O que tá todo mundo falando nos comentários dos vídeos. Cara, é humanamente impossível. E mesmo assim, eu acredito que viu, que olhou, que analisou. Caraca, bicho. Eu que tô do lado da lei do pai do Matheus. Eu fui mostrando, falando. E nem sabe o que é a Haluka. Ele nem sabe o que é a gente. Ele não sabe nada desse negócio. Eu tenho certeza que o Cartoon não deve nem saber quem são essas pessoas, tá ligado? E aí eu fico tão impressionado. Ah, mas o Haluka é famosinho de Tik Tok. Como que ele não sabe quem é a Haluka, né? Como que ele não sabe? Acho que deve saber sim, cara. Não sei não. Todo mundo conhece a Haluka, mano. Como ele não conhece quem é a Haluka? Se todo mundo conhece. Tá me entendendo? E o Dion L, o último romântico da época do Minecraft. Acho que, pô, o Cartoon não jogou Minecraft, né? Já fez gente jogando Minecraft. Até mesmo na live dele não sabe quem é a G.A.L. É normal as pessoas pensarem, teorizarem, criarem funfics até, pra justamente tentar justificar a decepção que elas tiveram, ou a tristeza que elas sentem. Ou também tentar botar um sentido nesse negócio todo. Ou também, ah, mas é perfeitamente plausível, não sei o quê. Cara, pode ser, mas tudo isso que eu tô falando é, a resposta de verdade pra isso tudo, é vendo as atitudes dele a partir de depois do pedido de desculpas. Tudo que acontecer agora, a jornada pra justamente mostrar que ele realmente mudou, e que finalmente isso pode ter um fim. Cara, o que eu falei, é uma cicatriz, mano. Ainda vai ter gente que vai lembrar, vai ter gente que tá decepcionada, e tá tudo bem, mano. E tá tudo certo. Eu já até respondi lá no pedido de desculpas, aceitei as desculpas também, porque eu também me senti responsável por toda a situação. Eu fui ver se tudo era verdade, eu fui ver se tava acontecendo alguma coisa desse tipo mesmo. E eu tentei ajudar no que eu pude. A minha relação disso foi mostrar pro pai do Matt todos os vídeos, todas as coisas que as pessoas falaram, todas as paradas que estavam acontecendo. É, você mostrou pro pai do Matt, e o pai do Matt veio só com a única opinião tola. Só que é hype. Porra, que porra de opinião é essa, cara? Ele não aceitou a opinião dos outros. Não aceitou, mano. O mais que tu mostrou o vídeo, Cori. Tu mostrou à toa. Você mostrou, Cori? Você mostrou pro pai dele as coisas que o filho dele falou na internet? Você falou que em nenhum momento o pai dele falou que o meu filho errou, ah, meu filho errou, que você falou que em nenhum momento o pai dele fez isso. E tentar, sabe, mostrar as críticas e tentar fazer alguma coisa do tipo de... Ah, você mostrou só as críticas, cara? Porque você não mostrou o que o filho dele falou. Entendi. Deveria ter mostrado. Não sei se você mostrou. E aí que as pessoas, elas têm uns pontos e elas estão querendo conversar, e procurando que o Matt melhore. E finalizando, porque talvez as pessoas possam estar olhando, ah, você tá passando pano. Imagina o pai do Matt vendo o meu vídeo. Que ele comentou no meu vídeo. Imagina ele vendo o meu vídeo. O que ele deve ter pensado. Se é que ele assistiu, né? Ah, eu não sei se ele assistiu ou não. Porque as pessoas falaram, sei lá, porque as pessoas criticaram. Tá falando que passa pano. Tudo bem, mano. Tudo bem. Que nem eu falei agora há pouco. Pagou o preço por justamente ter falado muita besteira. Eu acho que as pessoas estão vendo a situação, viram que é um passo pra pelo menos... Me desculpa, mas aí vai de você aceitar ou não, cara. Eu aceito. Pra mim tá tudo bem. E aí cada pessoa que ficou afetada, sentiu ofendida e tudo mais, foi mencionada lá, que vá, converse com seus públicos, que venha, né, a trocar uma ideia. Ou se tá tudo bem também. Precisa, tá ligado? Mas eu acho que é um... É isso, gente. O Cartoonizando aí pediu desculpas. Ele fez aqui. Pegou 453, 500 mil visualizações, meio milhão de visualizações em três dias, né? Menos de um dia já tava mais de 300 mil views. Ele pediu desculpas, né, mano? Não, o Cartoonizando, pô, ele ganhou muita fama aqui na internet, cara. Com o conteúdo dele, tá ligado? E ele, pô, fez bosta, tá ligado? Olha aqui. Ele tem, ó, esses canais aqui, ó. Cartoon Recap, 204 mil inscritos. Cartoon Live, 20 mil. O dele tem 871 mil. Tinha perdido, tava quase com 850. Tava recuperando de novo. Que bom, né? Ficamos felizes. 3 mil, 13 mil visualizações no corte do Cartoon. Então, tipo assim, o cara tem um publicozinho, cara. O cara tem um publicozinho fiel. O cara tinha quase um milhão de inscritos. O cara tinha pessoas que gostavam dele. Aí fez bosta e algumas, né, não gostam dele. Mas faz parte, né? O cara também se mostrou arrependido. Tá safe, né? É isso. Eu acho que eu aceito, né? Eu relevo, aceito. Pedir desculpa. O Cartoonizando. Tudo bem. Todo mundo erra, né, cara? Todo mundo erra. E ele tem que estar realmente arrependido. Né, cara? Ele... Infelizmente ainda continua com algumas opiniões. Meio idiotas, né? Mas que ele depois veja isso aí e mude, né, cara? Mude essa parada aí, velho. Sinceramente. Porque, pô... Você não pode pegar... Tipo, eu olho o seu canal aqui, Cartoonizando. Nossa. Canal ruim. Não gosto de... De animação. Que merda. Ah, merda. Só porque eu não gosto de animação. Porra, não é assim, cara. Você pode dar a sua opinião. Eu não gosto de react. Acho isso aqui. Acho aquilo ali. Acho feião. Tem um amigo meu também que não gosta de react. Que ele acha que é muito fácil, tá ligado? Mas tem gente que gosta. Respeita também quem gosta. Você não pode chegar e ofender o conteúdo dos outros. Ofender a outra pessoa só porque ela gosta. Tipo, o meu amigo gosta de react, mas eu não gosto. Ah, vai tomar no seu... Não, não é assim que funciona. Você respeita a pessoa, ela gosta. E acabou, a pessoa também vai te respeitar. Então, não é assim que a banda toca. É isso. Reagi aqui o vídeo do Corey, né. Encerrando aqui essa treta do Cartoonizando. Não vou mais falar sobre o Cartoonizando. Eu não sei se tiver alguma necessidade de eu me defender, assim como eu falei. Se algum youtuber responder a mim ou sei lá o que. Né. Mas só se eu ver a necessidade mesmo, tá. E como eu falei, o Corey falou que não ia mais fazer vídeo, mas ele fez. Então, se o Corey fez, eu também posso fazer. Entendeu? É isso, basicamente. Muito obrigado a você que assistiu até aqui esse vídeo. Teve paciência. Né. Melhoramos aqui a iluminação. Agora, quando eu for fazer vídeo desse estilo aqui, se eu precisar fazer, que for um vídeo que der mais de 40 minutos, que eu não consigo renderizar nesse pocket, por falta de memória, eu vou fazer nesse estilo aqui. Tá bom, não ficou tão ruim. Então, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve aí. E até a próxima treta. E encerramos aqui, mano, a série do Cartunizando. Voltando de novo o que eu tava falando. Não desejo nenhum mal para o cara. O cara tem direito de seguir a vida dele. Espero que ele siga a vida dele. Muito sucesso pra ele. E que ele se recupere aí bem, tá. E muita gente aí viu nos vídeos e achou que eu, sei lá, odiava o cara. Ou sei lá o que não, mano. Eu não tenho nada contra o cara. Só mostrei as merdas que o cara falou e dei a minha opinião. Tá bom? É isso. Até o próximo. Não, pai.